Amiga linda, tem uma pra te contar que você não vai nem acreditar. Mas o negócio é o seguinte, uma aluna minha vem me perguntar se ela deve voltar ou não voltar com o ex. Aliás, até gostaria que você aí comentasse, tá? Na parte de baixo desse vídeo, se você acha que ela deve ou não voltar depois da história que eu vou te contar. O marido dela, amiga linda, o marido dela saiu de casa pra ficar com a amante. Não, você é burro, cara, que loucura. Olha só quando é que ele saiu de casa. Ele saiu de casa quando eles deram uma reviravolta na vida e ele começou a ficar bem de dinheiro. A amante, que é uma espertalhona, o que ela viu? O marido dela não é tudo aquilo não, amiga linda. É o meio bichinho do mato, entendeu? Viu a possibilidade de fazer upgrade, upgrade na vida. Aí a bichinha esperta foi lá e ficou com o marido da outra. Acontece o seguinte, que o marido da outra agora tá fudido de dinheiro. Fudido, amiga linda. O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? Ele quer voltar pra casa. Você acha que a ex deve voltar com ele ou não? Não. Responde aí, Brasil. Você acha que deve voltar? Sabe o que eu falei pra essa minha aluna pra ajudar ela a decidir? Eu disse o seguinte, amiga, presta atenção. Quando você se separaram, você ficou com X bens, correto? E ele ficou com X bens. A parte dele, ele botou fora. Você aí vai voltar e vai dividir a metade da metade com ele? Porque a metade da metade é o que vai ficar pra você. Não é negócio. Não é negócio. Aí você talvez diz assim, não, mas é porque eu quero minha família de volta. É, eu respeito as minhas crianças. Não, você não respeita essas crianças. Se você respeitasse as suas crianças, você tava salvando o patrimônio das suas crianças. Essa que é a verdade. Posso te dar bem a real? Se o seu marido tivesse ganhando 100 mil reais por mês, ele teria voltado aí, tentando voltar com você pra dentro de casa? Claro que não. Ele tava lá com a mãe, te aproveitando, viajando, ir lá, levando ela pra tomar vinho, levando ela pra restaurante, levando ela pra balada. É ou não é? Mas agora que as coisas tão apertando, né, filha? O que que acontece? O que que acontece? Ele tá doido pra ver se ele encontra uma boquinha pra ele voltar pra casa. Com o maior cara de, nossa, tô arrependido na vida. Filha, como eu te falei, se o cara tivesse ganhando 100 mil reais todo mês, a última coisa do planeta é que ele estaria arrependido do que ele fez. Até porque, amiga linda, pelo que você me contou, ele terminou um casamento de anos com você por mensagem de texto. Pra ir embora com a amante. Brasil, responde aqui nos comentários. Você voltaria com esse ex? Você voltaria ou você não voltaria? Tem mais uma coisa, amiga linda. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que avaliar se seu marido tá tentando voltar, seu ex-marido tá tentando voltar com você. Por dinheiro ou por amor? Porque eu vou te dizer o seguinte, ó. Gente interesseira nesse planeta é a última coisa que você precisa, né? Então, ele que fica com a amante, que também era outra interesseira, você não acha? Mas eu acho que agora ela não quer ficar com ele, né? Porque, afinal de contas, a boquinha tá terminando, né, amiga linda? A boquinha tá terminando. Eu adoro, eu me divirto com essas situações. Sabe por quê, amiga? Porque, cara, quando tenta dar uma desperta, acaba virando o pato da história. É ou não é? É. O que cabe a gente fazer? Sentar e rir, né, amiga linda? Vamos todo mundo se abraçar e rir de um sujeito como esse? E você aí, tá? Você aí que simplesmente teu ex te abandonou pra ficar com outra, e agora que deu ruim... Porque às vezes é o seguinte, ele te abandona, fica com outra, leva ali, guampa, 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 chifre, 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 chifre. Paga o diabo, paga o diabo. E aí ele se sente assim arrepende. Aí ele descobre que ele te ama. Aham. Ah, ah, que descobriu que te ama. Te ama nada. Tomou no bumbum. Deu! Essa é que é a verdade, entendeu? Então, amiga linda, deixa eu te dizer um negócio. Eu aqui sou uma mulher que falo a verdade, papo reto e papo limpo. E quer saber por que eu faço isso? Porque eu acho que as mulheres não devem ser enganadas. Eu acho que as mulheres não devem ser iludidas. Eu prefiro muitas vezes que uma mulher sofra quando eu digo alguma verdade pra ela do que eu fique enganando ela e plantando flores aonde não existem flores e existem apenas chifres. Então, amiga, se você aí quer uma opinião sincera de quem tem experiência e de quem consegue enxergar as coisas como elas realmente são, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser uma aluna minha. Uma aluna minha, sabe pra quê? Pra você ter o meu curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida seu para sempre. E também pra você receber como bônus um mês grátis pra você conversar diretamente comigo. Porque, amiga, quando você me conta a sua história, todos os detalhes do que aconteceu, quando você me fala tudo sobre o seu relacionamento com este homem, eu consigo, amiga linda, fazer uma análise de alguém que está fora da situação e de alguém que tem muita experiência. E aí, amiga linda, eu ajudo você a abrir os seus olhos e enxergar aquilo que você não tem ainda capacidade de enxergar. Então, faz o seguinte pra você ser minha aluna. Clica num link ou num botão que existe aqui próximo a esse vídeo, provavelmente aqui embaixo. Você vai colocar seu nome completo. Você vai colocar o seu endereço de e-mail. Cuidado pro seu endereço de e-mail ser colocado bem certinho. E você vai se inscrever. O curso, ele pode ser parcelado em 12 vezes. As parcelas são super suaves. Mais em conta do que uma escova de cabelo que você faz ali numa esquina de bairro, tá, amiga? No salão de cabeleireiro numa esquina de bairro. E você, amiga linda, ainda recebe 30 dias de garantia de satisfação total? Ou o seu dinheiro de volta, caso você não esteja satisfeita com o meu curso? Ou seja, você não tem absolutamente nada a perder e tudo a ganhar. E tem mais uma coisa. Eu ainda vou dar pra você outros três bônus completamente grátis, sem cobrar absolutamente nada. Que é o curso Emagrecimento Emocional. Mude a sua mente e transforme o seu corpo. Afinal de contas, amiga linda, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. 45 anos e você acha que essa saúde toda vem da onde? Vem da minha mente, vem dos meus hábitos. Então eu vou te ensinar a você ser assim também. E você também vai receber o curso Striptease para iniciantes e o curso Pompoarismo das Poderosas. Tudo isso completamente grátis quando você aí se inscreve no curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Amiga, eu acho o seguinte, mulher nenhuma merece ser feita de tonta. Então, lindona, você tem que ser minha aluna pra você aí, ó, abrir o olho. Sabe por quê? Porque águia voa com águia. E você tem que começar a aprender com quem sabe das coisas. Grande beijo!